A reportagem Empresas Sustentáveis, feita por mim e por toda a equipe de jornalismo, ficou em segundo lugar no primeiro prêmio de jornalismo da CDL Goiânia. Só este ano, o jornalismo da PUC-TV Goiás já ganhou dois prêmios. O repórter Renato Oliveira traz mais detalhes sobre a noite de premiação. Uma noite de muito glamour, com direito a jantar especial para convidados e para os finalistas do primeiro prêmio CDL Goiânia de Jornalismo. Nós estamos felizes, o pessoal, a diretoria toda acompanhou o nosso departamento, o nosso jornalismo lá, realmente é um trabalho que fez a divulgação e o trabalho de vocês foi muito bom. É o primeiro que nós estamos fazendo e nós vamos buscar agradar o melhor, né? E acredito que poderá ser muito superior nos próximos anos, devido ao trabalho que foi apresentado pelo jornalismo de Goiânia. 52 trabalhos foram inscritos para 5 categorias, mas só 15 foram selecionados. A equipe da PUC-TV Goiás ficou em segundo lugar com a reportagem Empresas Sustentáveis. É uma conquista, mas eu gosto sempre de ressaltar que não é uma conquista só minha. É uma conquista de toda uma equipe, é uma conquista de todo um trabalho. Eu não vou citar nomes para que eu não seja aqui injusto. Mas é uma conquista desde o cinegrafista, ao editor, ao produtor, até aquela pessoa que aperta aquele botão em que a matéria vai para o ar. Então acho que é uma conquista de todo mundo. Por falar em conquista, eu queria imensamente, eu dedico esse prêmio ao meu pai, que faleceu esse ano, o Erotides, que me deixou grandes ensinamentos. Esse prêmio é dedicado a ele e dedicado a toda a equipe da PUC-TV. A reportagem de Alex Atanasio teve produção de Paulo Juan Decares e imagens de André Almeida e Otávio Neto, e mostrou uma ótica que produz lentes para óculos, e que trata todo o resíduo gerado na fabricação antes de devolver ao meio ambiente, evitando a poluição. É um trabalho muito difícil a produção, né? Foram basicamente dois dias de produção para apurar, checar. E ter um assunto relevante. Para ganhar um prêmio, a gente tem que buscar um assunto relevante que impacta a sociedade. A partir da produção, que começa tudo, uma matéria que vai entrar no ar, que vai ser uma vencedora que ganhou o prêmio agora. Se não tem a imagem, não tem reportagem para a TV. Ah, com certeza. A imagem é tudo, né? Agradecer primeiramente a Deus e agradecer a equipe também, porque se não for a equipe também a imagem não sai perfeita. Tá certo. Parabéns a todos e obrigado à CDL.